Seu assistente pessoal com cérebro de rede neural? Soa interessante? Isso é apenas o começo. Este assistente se chama HiDoc H1 e pode fazer o seguinte. Em primeiro lugar, o HiDoc H1 traduzirá chamadas telefônicas em texto. Em segundo lugar, ele substituirá sua presença em reuniões, registrando tudo o que é dito e preparando um resumo dos principais pontos. Em terceiro lugar, o HiDoc H1 também é um headset para conversação. Mesmo que haja muitas pessoas na conversa, o dispositivo não te deixará na mão, destacando o autor de cada fala na transcrição do texto. E essas não são todas as funções do HiDoc H1. Então, pronto para investir 150 dólares? Um momento de arte. Vamos dar uma olhada na moldura Slow Dance. Os objetos instalados nela se movem como se estivessem em câmera lenta. O segredo da Slow Dance está na ilusão ótica. Isso é alcançado pela combinação de luz estroboscópica e vibração eletromagnética. Por padrão, o dispositivo vem com penas de faisão. No entanto, se desejar, você pode substituí-las por flores, folhas ou qualquer outra coisa. A Slow Dance está disponível por 500 dólares. Com o Zipin 360, é possível girar uma câmera de ação em 360 graus. Os desenvolvedores afirmam ter levado em conta a aerodinâmica, garantindo imagens nítidas. Para a rotação, é adequada uma câmera com uma velocidade de captura de 240 quadros por segundo ou um modo de 8 vezes de desaceleração. Além disso, o Zipin 360 vem com um suporte para smartphone. No entanto, girar um iPhone 15 acima da cabeça provavelmente é um pouco assustador. O preço do Zipin 360 é de 60 dólares. Certa vez, moradores de 12 países já foram entrevistados sobre o tema lanches. E descobriu-se que 85% dos entrevistados comem pelo menos um lanche por dia apenas por prazer. Isso é o público ideal para os desenvolvedores do Snaggar. Esse dispositivo permite comer lanches sem sujar as mãos. O Snaggar pode conter, por exemplo, 100 gramas de nozes. E um dispensador especial permite que você envie os lanches diretamente para a sua boca. Os desenvolvedores acreditam que é uma revolução no mundo dos lanches. O Snaggar custa 20 dólares. A próxima novidade é uma lanterna giratória. A versão top de linha desse gadget, incrivelmente útil, custa 360 dólares. Talvez devido ao fato de que, no modo mais fraco, a lanterna pode iluminar por 10 horas. Ou talvez seja devido ao seu invólucro, feito de uma liga de titânio e latão. Ou talvez porque a lanterna tem uma bateria de 1.100 mAh com uma porta USB tipo C. Ou então porque a lanterna seja incrivelmente boa como um spinner. Os desenvolvedores do vaso Mars Planter pensaram em escala cósmica. Eles oferecem aos compradores não apenas um vaso comum, mas um sistema de cultivo hidropônico. Este é um método de cultivo de plantas sem solo, que é usado até mesmo na Estação Espacial Internacional. No futuro, isso será muito útil na colonização de outros planetas. Os compradores do Mars Planter precisam de um esforço mínimo. Basta colocar sementes no vaso, adicionar água e ligar o módulo de luz. A água só precisa ser reabastecida cerca de uma vez por semana. O Mars Planter pode ser fixado na parede. Um vaso custa 30 dólares. Uma manhã típica. Você se levanta, lava o rosto e vai para a cozinha. E se serve um copo de água do ar? Não a água qualquer, mas uma enriquecida com minerais. E com um nível ideal de acidez. Mas não se trata de um sonho do futuro. Tais dispositivos, para obter a água do ar, estão à venda agora mesmo. Um modelo por 340 dólares fornecerá até 13 litros de água por dia. E ao mesmo tempo, funcionará como um purificador e desumificador do ar. Este mouse é diferente de todos os outros e não tem análogos. Em vez de um laser, os desenvolvedores instalaram um acelerômetro. Ele tem apenas uma tecla. Além disso, o mouse é tão compacto que parece um acessório elegante. E um dispositivo perfeito para viagens a negócios. Pois cabe facilmente no bolso e dura cerca de 50 horas com a única carga. A única tecla tem várias funções, como retornar o cursor ao centro da tela. O mouse se conecta a dispositivos via Bluetooth e custa 64 dólares. Uma mini secadora por 50 dólares. Pode não parecer especial à primeira vista, mas os desenvolvedores afirmam que essa secadora pode ser usada de várias maneiras, incluindo para roupas, calçados, roupas de cama e muito mais. Além disso, seca a uma velocidade bastante razoável. Por exemplo, levará até uma hora para secar roupas íntimas. Também é sugerido que a secadora possa ser usada como um aquecedor. Outro híbrido engenhoso à sua maneira foi inventado pela equipe MKOS. O que acha de um powerbank, cujo cabo é enrolado como um carretel retrátil? É o primeiro powerbank desse tipo no mundo, afirma MKOS. O cabo se estende por 71 centímetros. Além disso, o dispositivo é muito leve e pesa apenas 180 gramas. No entanto, os desenvolvedores não tentaram impressionar com a capacidade, que é de 5.000 miliamperes hora. Ou seja, os compradores não conseguirão nem mesmo carregar totalmente dois iPhones 15. Mas o powerbank tem um preço bastante acessível, 50 dólares. Os filmes de super-heróis da Marvel estão cada vez mais fracassando nas bilheterias? Bem, pelo menos as prateleiras das lojas estão cheias de vários gadgets da Marvel. Esses fones de ouvido Bluetooth certamente agradarão aos fãs do Homem de Ferro. Eles têm controle sensível ao toque, duram até 4 horas com a única carga e têm cancelamento de ruído. Além disso, o estojo permite carregar completamente os fones de ouvido 4 vezes, tudo isso por 70 dólares. A equipe da CapLock Apps está envolvida em uma tarefa importante, tentar recuperar a confiança das pessoas em seus bolsos. Para isso, a CapLock Apps inventou o sistema PocketLock. Ele é fixado na parte interna do bolso e impede que smartphones, carteiras, chaves e outros itens caiam. O PocketLock funciona com ímãs. Os desenvolvedores garantem que esses ímãs são seguros para cartões de crédito do padrão mais popular atualmente, EMV. O PocketLock resiste à lavagem na máquina em baixas temperaturas. O kit para um bolso custa 30 dólares. Uma xícara de café lhe deseja um bom dia e os biscoitos se juntam com desejos de um dia produtivo. Legal, não é? Com essa impressora, você pode imprimir em seus alimentos e bebidas todos os dias. Ela é compacta e pesa 255 gramas. Se você imprimir desenhos de 26 por 50 milímetros, um cartucho durará 7 mil vezes. Estão disponíveis três cores, vermelho, café e preto. As tintas não têm gosto. São seguras e certificadas pela FDA. O preço do kit, da impressora e do cartucho é de 225 dólares. Um suporte de chaveiro para uma variedade de aparelhos é vendido na IKEA por 1 dólar. Seguimos em frente. Esse chaveiro é vendido por 40 dólares e os desenvolvedores incluíram mais de 14 ferramentas em seu design triangular, desde chaves de fenda até o indispensável abridor de garrafas. O chaveiro é feito de titânio e pesa apenas 12 gramas. Muitos entusiastas de corrida e ciclismo em algum momento começam a analisar seu desempenho. Para fazer isso, eles precisam levar um smartphone ou uma pulseira de fitness para os treinos, ou mesmo ambos os dispositivos. Não seria mais fácil usar óculos de realidade aumentada? Estes são chamados de Minimus Glass e são feitos especialmente para ciclistas e corredores. Os óculos funcionam por 7 horas com uma única carga, não dependem de outros dispositivos e exibem informações importantes como mapas de rotas, distância percorrida e calorias queimadas. Além disso, as lentes dos óculos podem ser escurecidas. Eles estão à venda por 200 dólares. Aqui está um scooter subaquática encontrada em um site chinês bem conhecido. Considerando seu preço de 170 dólares, ela tem recursos muito bons. Uma única carga permite que a scooter funcione por uma hora, podendo atingir uma profundidade de mergulho de até 40 metros. Se acoplar uma câmera de ação a ela, poderá se sentir como o cameraman do programa A Odisseia de Jacques Cousteau. Patinete-mala? Mala-patinete? Sim, e também uma mini estação de trabalho. Este híbrido divertido é chamado de Alien-ish Ongol. Quando totalmente carregado, pode percorrer cerca de 18 quilômetros. O Alien-ish Ongol suporta uma carga de até 100 quilos e atinge uma velocidade máxima de 25 quilômetros por hora. Apesar de todas essas capacidades, os desenvolvedores conseguiram manter o peso do dispositivo em 13 quilos. Mas o preço é o que mais surpreende. Essa mala-patinete custa 650 dólares. Adivinha o que uma cadeira para jogos de 2.300 dólares faz? Opções de resposta. Melhora o personagem automaticamente? Marca alvos no mini-mapa? Proporciona sensações táteis? A resposta correta é a terceira. Motion One é a primeira cadeira do mundo com um mecanismo tátil. Os compradores podem esperar cerca de 65 mil efeitos táteis, incluindo ondas e vibrações. E a empresa D-Box esteve envolvida no desenvolvimento do Motion One. Provavelmente você já se sentou em uma cadeira dessa empresa nos cinemas. A seguir temos a pá Delta Pro. Ela é feita de alumínio de aviação e é tão bem planejada que é comercializada sob o slogan A Rainha da Versatilidade. Entre os recursos reais, destacam-se três opções de ajuste do comprimento da pá. Além disso, a pá funciona muito bem como enxada e para transporte pode ser dobrada, reduzindo seu comprimento para 61 centímetros. A pá é leve, pesando apenas 1.7 kg. No entanto, o preço não é tão acessível. Este robô simplifica a limpeza de janelas. Ele pesa menos de 2 kg e se destaca por seu design compacto de 27 centímetros de largura. Ao mesmo tempo, as capacidades de um único robô são suficientes para limpar até 20 metros quadrados. O usuário pode escolher um dos três modos de limpeza ou assumir o controle do robô a partir do smartphone. A bateria cheia dura meia hora e o robô custa 340 dólares. Se você tem um iPhone e costuma gravar vídeos com ele, preste atenção a este acessório. Chama-se Swiss Rig Bresson e, segundo os desenvolvedores, transforma o iPhone em praticamente uma câmera profissional. O dispositivo possui uma bateria, um joystick, um botão multifuncional e conectores para microfones. Os desenvolvedores também prometem vários tipos de microfones condensadores. Devido ao seu formato, o acessório é muito confortável de segurar. O kit básico do Swiss Rig Bresson custa 1.275 dólares. A empresa 3D Maker Pro surpreendeu a todos que se interessam por digitalização 3D. Os modelos SEAL e SEAL Lite têm preços bastante acessíveis e garantem precisão de 0.01 milímetros, que é cerca de cinco vezes superior à de muitos concorrentes. Além disso, os escâneres são compactos e pesam cerca de 200 gramas. Para maior comodidade, eles oferecem a opção de adquirir uma mesa especial perfeita para digitalizar objetos com até 100 milímetros de altura. O modelo SEAL Lite, que inclui cabo e carregador, custa 250 dólares. Só em Amsterdã, aproximadamente 80 mil bicicletas são roubadas a cada ano. Portanto, pelo menos nessa cidade, certamente haverá interessados em comprar o X-Lite BT. Trata-se de um híbrido de lanterna traseira de bicicleta, sistema de alarme anti-roubo e rastreador. O X-Lite BT precisa ser emparelhado com o smartphone. Quando o proprietário do smartphone terminar seu passeio e não estiver mais pedalando, o dispositivo ativará automaticamente o alarme. Ele irá disparar se a bicicleta começar a se mover e desativará se a bicicleta ficar parada por pelo menos 30 segundos. O X-Lite BT está à venda por 30 dólares. Os desenvolvedores deste canivete apostaram na multifuncionalidade. Na tela está um balisson, ou seja, um canivete dobrável cuja lâmina se esconde em um cabo de duas metades. Os compradores podem esperar um design exclusivo com ímãs. E um dos usos não triviais deste canivete é servir como uma espécie de substituto para brinquedos fidget. E, é claro, não poderia faltar um abridor. Tal gadget custa 95 dólares. Nos últimos seis anos, o nível de microplásticos nos oceanos do mundo aumentou 18 vezes. As máquinas de lavar contribuíram significativamente para essa estatística. De acordo com a ONU, após cada lavagem, cerca de 700 mil partículas de microplástico são liberadas no meio ambiente. No entanto, essas partículas podem ser facilmente capturadas. Basta conectar o PlanetCare 2.0 à saída de água de sua máquina de lavar. Esse dispositivo pode capturar até 98% das fibras de microplástico com até 10 microns de comprimento. Um cartucho é suficiente para cerca de 35 lavagens. Depois, você pode enviá-lo de volta ao fabricante, que o substituirá, reciclando o microplástico. O kit básico do PlanetCare 2.0 com três cartuchos custa 64 dólares. O kit básico do PlanetCare 2.0 com três cartuchos custa 64 dólares.